O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se disse contrário às mudanças nas regras do teto dos gastos. Já o presidente Bolsonaro se mostrou favorável. A lei foi mudada durante a gestão do então presidente Temer em 2016. O instrumento impõe por 20 anos um limite ao crescimento de gastos públicos igual ao índice de inflação do ano anterior. Dessa forma, este ano, portanto, as despesas não podem aumentar além da inflação oficial registrada em 2018. Pelas regras, quando o teto for descumprido, algumas medidas têm que ser adotadas automaticamente, como o veto a reajuste de servidores públicos e proibição de correção real do salário mínimo e da abertura de concursos públicos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, se disse contrário às mudanças. Você abrir o teto é você não tratar do problema. É você esconder o problema e aumentar a despesa, aumentar o endividamento e gerar uma nova crise no futuro. É por isso que tem que manter o teto, impossível mexer. Uma possível mudança é patrocinada pela Casa Civil e por militares ligados ao governo federal. Mas sem o apoio do presidente da Câmara, a ideia de mudar as regras tem pouca chance de avançar no Congresso Nacional. Questionado, Bolsonaro se mostrou favorável às mudanças na lei. Segundo o chefe do Executivo Federal, em dois ou três anos, a alta das despesas zerará a capacidade de investimento do governo. Isso é uma questão de matemática, nem preciso responder para você. Eu vou ter que cortar a luz de todos os quartéis do Brasil, por exemplo, se nada for feito.